Papai Papai, não tem problema Não tenho grana pra pagar o hotel Não sou contigo, não frequenta o hotel Mas eu preciso me quebrar esse carro Então me pressionar, papai, me pressionar Acabou de tirar, usar o ônibus Vem voando no meu carro, como que eu quero A beira da calçada não foi um desprecente Do que o rosto é vista para os que eu entrei Paralheu-se perto e a beira, não sei Desenvolveu-me, dançava o coração e parei Parei na contramão Um pouco desprecente, nem sequer me entrou Me senti na cocina, mas não continuou Desenvolveu-me, dançava o coração e parei Desenvolveu-me, dançava o coração e parei Nada que a tua senhora vai ser o sinal A Rita gritou O escurinho do céu Chocando trapos de anis O coração e o coração Perto de um irmão feliz De velho de beck Não vou cantar o santinho Minha garota fez mais de ti Eu sou o chico e o argentinho Mas de repente o filme ficou Minha garota fez mais de ti Logo maior A cerveja Sua estressa fez o peixe do rosto O belo do cantor se grama Com o pelo e-o-o-o-o-o-o-o-o-rão Não vai saber, desde o que eu tentava sentar o que eu queria Tristé, na doa do ovo, com a doa na boca, muita gente se voou Tristé, tristé, tristé Agora, agora, prazer, pra saber, onde tem nada, tem barulho, sem querer, ninguém quer Tristé, na doa do ovo, com a doa do ovo, com a doa da boca, muita gente se voou Tristé, 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 tristé Beijar, de tanto é mais amar A gente faz amor, bebe batinha Chama a luz na melodia E a gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor De tanto é mais amar Todo homem que sabe o que é A gente faz ela amada aqui O melhor é fazer esse amor Qual o que quer, o que dá, o que consegue Qual o que sai, o que quer E se afastar, o que não me morrer Ele faz a força da vida O nível de vida, o que é a vida O nível de vida, o que é a vida O nível de vida, o que é a vida O nível de vida, o que é a vida O nível de vida, o que é a vida O nível de vida, o que é a vida O nível de vida, o que é a vida O nível de vida, o que é a vida O nível de vida, o que é a vida O nível de vida, o que é a vida O nível de vida, o que é a vida O nível de vida, o que é a vida